Finalmente chegou o grande dia, estamos aqui com um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. Jogou muito pelo Fluminense, Botafogo, teve o seu início na Ponte Preta, com passagens pelo Palmeiras também. E o dia chegou. Tudo bom? Muito obrigado pela recepção. Uma vez nós já disputávamos o campeonato da primeira divisão. Esse que a Ponte está disputando. Vamos jogar um jogo em Cuiabá, contra o misto de Cuiabá. Chegamos lá, ganhamos o jogo 2x0. Eu arrebentei com o jogo. Puta, só não fui chover. Tem o jogo da volta. Campinas, o que fez o treinador do misto? Pegou um cara, um volante, aqueles caras que tem 330km de fôlego. Falou, onde o Manfrini for, você vai atrás. Primeiro tempo, puta, eu nervoso, o cara não me largava. Eu ia tomar água, o cara do meu lado. Eu ia, puta que eu pariu, rapaz do céu. Chegou no vestiário, o Sininho me chamava de Polaco. Polaco, calma. Calma. Nós vamos arrumar isso aqui, calma. Toma teu café, chupa tua laranja e vem pra cá. Pegou o famoso botão. E jogava comigo, você vai lembrar, um meia chamado Mosca. Jogava, tecnicamente, bom pra caralho. Ele só fez uma coisa. Mosca, vem aqui os dois. Você vai trocar com o Manfrini. O Manfrini vai vir pro meio campo. E você vai fazer o terceiro homem. Se lá for esperto e pegar, mas se ele demorar um pouquinho. Mas não deu outra. Quinze minutos do segundo tempo. Três a zero pra nós. Eu fiz gol. Pô, o cara veio me acompanhar. Deixou aberto aqui um rombo. E o Mosca era inteligente. O Mosca matou o jogo. Sim, você tá vendo? Você tava nervoso à toa. Otacílio Pires de Cama.